Na época em que seu Francisco ainda era oficial militar, não se falava muito sobre câncer. E essa falta de informação sobre o assunto fazia com que a maioria dos homens não se cuidasse como deveria. Com ele foi assim. Eu não tinha preocupado porque não havia tanta informação, era como se essa coisa nem existisse. Ou seja, quando você não tem informação, não diz aquilo que os olhos não veem, o coração não sente. Então era o caso. Porém, ao meu redor, colegas e amigos mais ou menos da minha faixa etária de 50 anos, 45, 60, estavam tendo problema. Aí foi que eu alertei exatamente com 50 anos de idade. Mas quando resolveu procurar um médico já era tarde demais. Seu Francisco estava com câncer. No início, o susto foi inevitável. Mas o tratamento deu a ele a cura. Hoje, já são 15 anos longe da doença. Estou aí, digamos assim, capacitado, inclusive fisicamente, até para serviço pesado, graças a Deus. Hoje, a existência do câncer de próstata e os perigos que ele traz são mais abordados. O que fez com que muitos homens mudassem a cabeça em relação à prevenção. Todo ano eu faço a prevenção, faço o exame de toque, né, e tal, e graças a Deus estou tranquilo. Infelizmente, eu descobri um mês atrás que eu tenho esse problema e estou fazendo tratamento para fazer uma cirurgia. Sempre fiz a campanha, mas a gente sempre evita isso. Você vai deixando para depois, depois, depois. Se eu ouvisse eu mesmo, eu tinha me prevenido disso. Mas aconselho a todo homem a fazer. Muitos hoje têm aquela, como é que fala, acham que se fazer não é homem. Então, hoje, por que muitos estão morrendo? É porque está nesse carrancismo dos antigos de não ir lá fazer o exame de próteses. E depois que ele faz, ele tem uma certeza que ele não está com aquele problema. E se ele está, ele tem que procurar o médico. E foi o que Paulo Roberto fez. Como já tinha casos da doença na família, ele antecipou a hora de ir ao médico e alertou os irmãos. Havia outras ocorrências na família, dois irmãos dele, dois tios meus. Então, disse para os meus irmãos, olha, nós somos homens, cinco irmãos e uma irmã. Então, disse para eles que, olha, se papai teve, se o tio, o João, o tio. Então, os tios tiveram, nós temos que ter um pouco mais de atenção com relação a isso. Sete anos depois de ter começado o acompanhamento médico, ele descobriu que estava com a mesma doença da qual o pai morreu. Mas, graças ao diagnóstico precoce, ele conseguiu se tratar a tempo. Por ter feito o preventivo numa idade aquém da, normalmente, que se sugere fazer, é que eu tive a possibilidade de descobrir antes, logo no início, alterações na próstata. Então, a consciência de que eu tinha, entre aspas, eliminado a probabilidade do câncer de próstata foi crescendo, foi crescendo, eu fiquei tranquilo com relação a isso. E fiquei 16 anos tranquilo. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. E se inscreva no canal.